Sempre que eu observo alguma coisa fazendo sucesso nos dias atuais, no mundo moderno e tal, tem duas coisas que passam pela minha mente, né? Tem duas hipóteses que eu acabo pensando. Ou os adolescentes de hoje em dia, eles estão ficando malucos, ou talvez seja eu que virei um boomer xarope que só sabe reclamar das coisas, que fica reclamando de tudo que faz sucesso, das coisas que os jovens, que os adolescentes gostam. Às vezes eu tenho impressão disso, sabe? E eu, na maioria das vezes, eu sempre tento me convencer de que é a segunda alternativa, né? Porque me ajuda a aceitar essas coisas absurdas que fazem sucesso. Não, essas coisas que fazem sucesso é porque é coisa de gente mais nova, coisa de adolescente, né? Por isso que isso não entra na minha mente. Bom, não sei, vocês que são mais novos podem comentar aí. Recentemente uma trend muito esquisita, muito estranha, pra não falar bizarra, simplesmente explodiu nas redes sociais recentemente, né? Mais especificamente lá no Teco Teco, na rede social dos vídeos curtos aí, que vem fazendo bastante sucesso nos últimos anos. A tal live dos NPCs. É um negócio que, mano, é difícil você entender as coisas que fazem sucesso no mundo moderno. Bom, essas lives dos NPCs consistem da seguinte forma, tá? É uma pessoa, que ela faz uma espécie de live stream lá no Teco Teco, né? E nessa live, ela age como se ela não tivesse controle sobre ela mesma, né? Como se ela fosse literalmente um NPC de videogame, um boneco pré-programado pra reagir a estímulos, tá ligado? Que você interage usando emojis, né? E principalmente doando dinheiro. E aí, pra cada vez que você doa alguma coisa pra essa pessoa, que você doa dinheiro, ou sei lá, você faz alguma coisa, ela esboça uma reação. Tipo, se você der o emoji de milho pra ela, ela finge que tá comendo milho. Se você der uma flor, ela cheira a flor, ou reage de alguma outra forma, que tem alergia a flor, sei lá. Se você der chocolate, ela finge que está comendo chocolate. E sempre tenta reagir de uma forma bastante robotizada, né? Meio que tentando imitar um boneco de videogame mesmo, né? O que deixa tudo ainda mais esquisito, mais estranho, de uma forma que você não consegue entender direito. Bom, pra quem não sabe o que significa NPC, né? Eu imagino que a maioria aqui do canal saiba, porque todo mundo aqui tá envolvido em videogame, né? Mas pra quem, por acaso, não seja muito envolvido no mundo do videogame, NPC significa Non-Playable Character, né? Ou personagem não jogável. Só aqueles personagens secundários feitos pra encher o mundo do game e tal, né? Tipo, os do GTA San Andreas mesmo. No meu canal principal, né? Eu repito muito a palavra NPC, ela aparece com bastante frequência, né? Porque a gente fala muito sobre videogame. Mas enfim, eu acho que é uma palavra familiar pra todo mundo, né? E aí vem essa trend do TikTok, onde as pessoas imitam o NPC. Isso começou na gringa, já faz alguns meses, parece que foi no começo de 2023, né? Isso tava sendo bastante falado lá fora nos últimos meses, o que era um misto de pessoas assistindo essas lives e outras pessoas meio que ridicularizando isso, né? E aí, o negócio foi crescendo até que há uns dois ou três meses atrás, mais ou menos, o negócio explodiu na gringa. Simplesmente fez um barulho absurdo, um monte de gringo fez vídeo disso daí. Até brasileiros fizeram vídeos também. O lance foi que começou com uma influencer, vamos chamar dessa forma, que começou a fazer essas lives e ela simplesmente começou a fazer bastante sucesso com essas lives. E porque fez sucesso, um monte de gente começou a imitar ela e ela sem querer acabou iniciando essa trend aí que, enfim, muito estranha. Eu fiquei sabendo dessa trend, né, galera? Porque eu acompanho bastante as coisas que acontecem na internet, né? A internet tem muita coisa boa pra acompanhar, mas acontece da gente ficar sabendo dessas coisas esquisitas. E o maior motivo das pessoas estarem fazendo essas live streams, eu imagino que a maioria de vocês já saibam, que é isso dá dinheiro. As pessoas ganham dinheiro com isso. Inclusive, tem relatos aí de pessoas e supostos influenciadores que ganharam quantias absurdas fazendo essas lives, o que deixa tudo muito mais assustador. Tipo, como que pode as pessoas ganharem um monte de dinheiro imitando boneco de videogame reagindo a emojis dessa forma absurdamente estranha, cara? E aí, recentemente, há mais ou menos uma semana, mas eu acredito, aconteceu o que muita gente temia. A trend finalmente chegou no Brasil de uma forma forte. Simplesmente explodiu por aqui. Muitas das coisas que acontecem aqui é meio que inspirado dos gringos, né? E essa não poderia ser diferente. Já tinha algumas pessoas fazendo, mas foi na última semana que as lives realmente explodiram e todo mundo acabou falando disso daí. O maior problema disso, né, galera, na minha humilde opinião, tá? Não é nem as pessoas que fazem essas lives streams. Pra mim, isso nem de longe é o mais preocupante. O mais preocupante e esquisito pra mim é que isso tem audiência, tá ligado? E muita audiência. Os prints aparecem com um monte de pessoas assistindo, sabe? Um negócio bizarro. E se você parar pra pensar, tem muita gente que precisa de dinheiro ou vai tentar ganhar a vida de alguma forma. E se isso tá dando audiência, né, e elas conseguem alguma renda com esse negócio, as pessoas obviamente vão tentar fazer isso. Por mais estranho e bizarro que seja, né? Sem contar que as atuações, na maioria das vezes, são bastante esquisitas, bem fracas, né? Nem parece NPC, mas enfim. É isso que eu não consigo entender. Eu tenho bastante dificuldade de entender o porquê que as pessoas assistem essas lives de NPC, né? Porque simplesmente não tem nada lá. É literalmente uma pessoa imitando um boneco e reagindo de uma forma robótica a alguns emojis. E eu tento não julgar, né, galera? Eu acho que é coisa de adolescente, que os adolescentes é maluco e tal. Coisa sem sentido. Mas ainda assim é muito absurdo pra mim, sabe? É um negócio que eu acho muito fora da realidade. Eu não consigo entender a pessoa assistir um negócio desse, mas enfim, né? Sendo bem sincero com vocês, né? Como alguém que já cria conteúdo pra internet há bastante tempo, né? Há vários anos e tal. Eu realmente nunca imaginei que a criação de conteúdo, que o lance de influencer e tal, fosse ficar tão esquisito, né? Que a toca do coelho fosse tão sinistra, né? Fosse um negócio tão estranho que as pessoas fossem consumir esse tipo de coisa. Parece que as pessoas não têm muito critério pra assistir as coisas. Elas só vão deixando as coisas entrando no cérebro. As pessoas não têm nenhum filtro, cara. Eu não sei, eu não consigo entender isso. O que tá acontecendo com as pessoas, mano? Será que eu sou um boomer, galera? Será que é eu que tô errado? Às vezes eu fico pensando, mano. Porque quando você vê todo mundo consumindo essas coisas, você fica pensando se não é você o errado de achar isso estranho. Essa impressão que me passa é que conforme os anos passam, as coisas vão ficando cada vez mais e mais estranhas. Parece uma espécie de distopia da criação de conteúdo. Eu, obviamente, né, galera? Eu não assistirei isso aí de jeito nenhum, né? Eu acho que um, sei lá, um soco na cara, um beliscão é menos doído do que assistir essas lives. Dois minutos, pra mim, dessas lives aí é... Eu não conseguiria. Eu não conseguiria ver dois minutos. Mas, enfim. Não tenho nada contra se as pessoas estão assistindo, gostando desses bagulhos aí. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas eu acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de desconfiômetro e critério pra consumir conteúdo na internet. Mas, enfim, eu sou apenas um cara aqui dando a minha opinião. Nenhum canal secundário, né? Não. O que vocês acham dessas lives de NPC, galera? O que vocês acham dessas trendes bizarras que fazem sucesso hoje em dia? Eu queria muito saber a opinião de vocês. E se alguém aí defende isso, pode defender também. Fala, não, é da hora esses negócios aí, essas lives do NPC. Porque eu não acho da hora, não. Eu, sinceramente, acho que isso aí é a perdição do mundo. Eu sou um boomer, talvez. Talvez eu seja um boomer que não entende o que os jovens fazem mais. É assim que eu me enxergo hoje em dia. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. E é isso, então. Sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau.